Pá, adoro filmes de bichos grandes, tipo filmes com essa temática de bichos grandes, Godzilla, King Kong, pá, adoro, adoro ver bichos grandes em CGI, pá, é a mesma grande cena. Eu também curto, por acaso estou contigo nessa também. Tá, acho que me igual, e é o King Kong, por acaso. Eu curto, eu curto essa cena de ver uma coisa mesmo, comparado com os humanos, é mesmo gigante. Isso eu também gosto, sabes? Mas eu prefiro isso em realidade, tipo as ondas, vocês já viram aquela cena da Nazaré que está na HBO? Sim, sim, sim. As ondas é impressionante, tu de repente vês assim formiguinhas, tipo, com um rasto e a puta da onda, tipo, aaaah, é louco. E até que ponto é que, onde é que tem que ir a tua adrenalina para curtir estar ali metido, estás a ver? Eu acho que eles não curtem, eles curtem o pós, pá. Pois. É como os dinásios, eles curtem o pós, não curtes lá, porque eles entes, até gajos que fazem aquilo profissionalmente e são mesmo número um no mundo, tu vês mesmo que os gajos estão ali, é tipo, não sabes o que é que vai acontecer, se tu estás naquilo, como é que tu consegues estar no momento, eu lembro-me quando era puro, andava de cicleta, e sempre que andava a descer uma descida e pensava, se eu agora me espalhasse, espalhava quase sempre. Aquele medo, o pensar de, estou aqui, e agora se eu caísse, lembro-me perfeitamente, ele mesmo caía assim, estou a andar, de repente, e se eu caísse, e caí, tiveste a tua resposta também. Tive, já, já, já. E é tipo, isso é o peço. É o vídeo do Guedes, do Sai da Frente Guedes. É verdade, pá. É que quando ele começa a tremer, quando ele começa a tipo, oh, 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 é quando as perdinhas dele começam a ser tipo, esparguetes, estás a ver, e pumba, e vai de cona. Pá, mas não é uma onda gigante. Quê? Não é uma onda gigante, hein? Sim, sim, sim. Puta, hoje é a primeira... Sim, não é uma onda gigante, mas estás a correr bem, é? Estás a 70... O que é que não estava a gravar? Mas já começou. Vamos continuar a falar. É, eu não tinha começado. Ah, olá. Pessoal, olha que, estávamos a falar por acaso também agora, tipo... Mas esse do Guedes está a quanto de velocidade? A bué. E é um bocado. Pá, 30 já é perigoso. Não, ele devia estar para aí a 60, pá. Não, 60 não digo. Não, então ele não ia agarrado ao carro, ou não? Não, não, não. Mas aqueles skates ganham mesmo a bué velocidade. Aqueles skates, sim, que significa aquelas rodas, tipo, não é um skate normal. Aquilo é aquelas rodas de borracha que, tipo, vão mesmo... Como tem umas longboard. Aderência. Às vezes confundo as palavras. Também falha aqui. Mas sim, ele deve ter ido para ali uns 50, pá. Deve ter doído. Claro que sim. Ele deve ter ficado todo torto. O gajo soube aproveitar mesmo mal aquilo. Não é? Porque o gajo ainda foi aos canais e o caralho... Ah, mas também se és conhecido por causa disso, não é? Uma queda, não é? Sim. Uma queda. Sim, sim. E de repente tem que ir para as tecas. Tem que ir para a city de defesa. E aí é pedido. Pá, o Helio, temos aqui uma descida, vais-te passar, mano. Mil paus e bebidas à pala. Mas ele ainda ganhou dinheiro, a sério? Fazer um anúncio para a mel disso, pá. Não, é isso. Eu acho que ele aproveitou... Tens de vir a Valpaços. Aproveitou o que podia. Tinha que aproveitar. Pois, se calhar, ia, ia. Não dá realmente para fazer... Como é que tu aproveitavas melhor aquela queda? Não sei. Ele era um gajo engraçado. Tipo, eu acho que... Ele depois não fez um... Não sei se foi um filme, se foi... Não, até estou a falar, tipo, de uma cena qualquer. Ah, isso não sei. Que era mesmo para a televisão, acho que eu... Pois, ele teve um programa. Foi? Ele teve um programa e ele apresentou uma cena qualquer. Desculpa. Era um outro tema, mano. Imagina, ele caiu e de repente tem um programa. Como é que estás a dizer que ele aproveitou mal aquela queda? Não, aproveitou mal no sentido que aquilo não correu bem. Mas ele até era um gajo engraçado. Estás a perceber o que eu estou a dizer? Hoje em dia... Sim, mas... Pá, qual foi o... Tipo, qual é a personalidade... Tipo, há personalidades que nascem, assim, tipo, de coisas boeda estranhas, não é? Que caíram... Que sim. Que caíram, não. O Marco do Big Brother eu acho que é o mais conhecido. Mas porquê? Por causa do pontapé. Ah... É tipo, ele ficou a cena por causa do pontapé. Pois. Mas continua a ser conhecido por causa do pontapé. Nunca por trabalho que fez depois. Não, mas... Já pegou esta torta? Não é o mesmo. Não é esse, Marco. Esse, Marco, era o que eu estava a pensar inicialmente. Mas não é esse, não é esse. Puta, eu faço uma grande torta de laranja, filho. Eu acho que esse mandou lá no programa. Foi... Porque o Marco não teve um stress qualquer. Sim, sim. Porque o Marco teve lá um stress qualquer, tipo, de andar quase ao gestor. Pensei que estávamos a falar disso. Sabia desse do Big Brother. Pois é, mas esse aproveitou bem o Big Brother, sim. Pois, exatamente. Ou seja, há pessoal que cresce aí que vem de sítios muito pouco convencionais. Mas eu acho que quando vens daí é difícil, pá. Dessas quedas de um momento assim viral é muito difícil, pá. Pois é, eu também acho. Porque são sempre conteúdos de consumo bem rápido. E de repente é tipo, tenho um programa. É tipo, eu conheci-te porque caíste. É difícil desligar, não é? É difícil desligar. Mas tipo, mesmo agora com o TikTok e tudo, era tipo, do gajo aparecer aí, a cair noutros sítios. Pai, que isso é um conteúdo bem limitado. Mas é, mas perceba, opa, era interessante. De repente só a cair em sítios, eu acho que conseguia consumir. Não sei quando é que me fartava dele. Claro, conseguia consumir. A cair na muralha da China, a cair de repente no Lux ou o Caraga, é sempre a alternar. Não sei se é. Espera aí, precisas de Covins, de repente aparecia aqui o Helio aqui. A muralha da China, o Lux, o que é que ias-des a seguir? Nunca fui ao Lux. Tu estás mal, o pinho doce. Mas que mais casos desses aqui existem? Exatamente isso. Estava a tentar pensar. Que surgiram pessoas. É um vídeo viral. É um vídeo viral e como é que tu retabiliças isso? Foi de um entrocamento sem fim. Foi esse? Foi do vídeo das manhãs, de um programa de manhã. Foi. Eu não sabia o que era uma dança. É aquela dança bizarra. Era aquela dança bizarra e aquela dinhazinha, as unhas pareciam ali um bocado carvalar. Não sabia. Estava-me a lembrar agora, mas não é bom exemplo, porque a miúda nem sequer ninguém sabe o nome, acho eu. Mas a rapariga do... Há quantos anos é que vocês são irmãs? Ah, sim, sim. Isso do Mazahra. E há, estás a ver, tipo... Esse também podia ter rentabilizado melhor. Exatamente, pá. Mas há pessoas que rentabilizavam o Mazahra. Mas a Rafa depois quis levá-la aos Globos de Ouro, ou lá o que foi. Mas ela ficou fedida. E ela ficou meio... Ele contou lá. Está lá, infeliz. Claro, não é. Há pessoas lindem o Mazahra. Uma coisa que me deprimam um bocado é saber que a senhora, e isto para mim é uma das mágoas da minha vida, a senhora do... Isto está muito alto, não lhe dou nada bem. Acho que teve tipo uma depressão por causa disso. Isto está muito alto? Está muito alto. Da igreja. Ela não lhe dou nada bem. Ah, claro. Então, mas porra... Uma senhora... Estavas à espera que a senhora canta na igreja... Não sabes qual é essa? É pá, a senhora que canta mal o salto. Sim, pá. Nunca viram aquela cena, mano? Senhor... Mas imagina, eu já toquei na igreja, tocava a guitarra na igreja, eu percebo a cena dela, pá. E em termos de munição da igreja, não. A munição da igreja não estava a amar. Mas é uma imensa merda, mano. A munição é tipo... Eu já vi salto. Eu já vi salto. Se vocês conhecessem... Muito desafiantes, não é? Ou seja, vocês conhecem a munição da igreja. As particularidades vocais que é preciso num salmo... Mas num salmo é tipo... E entras muitas vezes à capela, quase. Se tu não vis o acorde, estás sozinho. O pessoal não fala dessa cena, não é mesmo? É muito fodido. Porque o fodido daquilo é... A culpa não foi dela. Foi o gajo do teclado. O gajo do órgão. Ou a pessoa do órgão. O que não foi dela? Mas ela cantava mal para caralho. Vítor. Ninguém... Vítor, olha para nós. Cuidado por isso. Ela está deprimida. Ninguém canta mal. Tu tens um range. Tu tens um limite onde tu consegues cantar bem. Ricardo, ela fez isto, pá. Tipo... Atenção e sou eu a dizer. Porque o pior cantor, o senhor do órgão levantou uma oitava que não era para levantar. Ele levantou o tom. Mas, ó Ricardo, ainda assim não é preciso exaltares-te com isto. Desculpa, desculpa. Acho eu. Ela é das colmeiras. Eu já vi pessoal no salmo. Nunca cantei um salmo. Já fui a colite e essas merdas. Já tive que a guitarra na igreja quando era puto. Não vimos a coisa para fazer. Mas eu já... Não a vi, mano. Eu já vi muita malta bacana. Eu não sei se os primos sabem, eu sou o diretor de um range. Sou o tesoureiro do range folclore e etnográfico das terras de Santa Maria de Rimeão. É o range folclore e etnográfico das terras de Santa Maria de Rimeão. Eu acho que tu só és diretor do range para poder dizer essa frase. Tu dizes essa frase sempre no mesmo tom, sempre a mesma velocidade. E tenho que dizer sempre duas vezes para as pessoas não acharem que eu estou a dizer. Uma credencial ou um cartãozinho. Mas a verdade é que na aldeia havia poucas coisas para fazer. Então de repente é tipo, os meus amigos, siga para o range. Siga. E depois andas a viajar. Sim, sim, sim. A cena fixa do range é essa. Agora a fixa diz o range. Eu fui a atuar. Eu fui a atuar. Eu fui a atuar, calma. Tens deslocações. E o pessoal ao Algarve. Mas eu me digas viajar quando vais para o Melgaço. Algarve, Madeira. Estás a ver? O pessoal em interação. E a droga é que lá passa, não é? Não, droga não. Mas é fixe, é coisa divertida. Sabes que eu tenho, na mesma hora, tipo, de cama na igreja, pá. E a vez é engraçado. Os meus amigos estão lá sem droga. Que arraio. Pai, eu fiquei preso nessa da igreja. Tu estás a queixar do som da igreja, é isso? É, estou. Pai, era BedaGir de repente. Missa. Prod by DJ Kamala. Era do caralho, olha. A controlar o som. Lá azul. É isso aí, BedaGir. Há um padre que é aquele... Eu tenho um amigo uma vez. Fich. Está no gato com os pratos lá em cima, ao pé de Jesus. Tão, 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 tão. Olha, pede de Jesus. Fito de DJ Télio. Lá atrás, não é? Tão, tão, tão. Era bem chique. Por acaso, se calhar puxava mais gente. Mas eu concordo. Por acaso, era um grande conceito fazer, tipo, uma missa, tipo, dos dias dois. Sabes, tipo, opa, entregar, tipo, à mão ao DJ Kamala. Olha, prepara aqui uma missazinha. Oito faixas. Arrebeta com esta gente. Uma vez, não sei. Acho que foi num programa dos Gatos Federentes, que foram convidados os Bracos a um sistema para fazer um remix da música Ave Maria. Ficou do caralho. Ave, 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 Maria, ave. O gajo faziam, assim, umas combinações. Também fizeram muito despele a cantar qualquer coisa. Caralho. Mas é sinceramente, tipo, é a história que eu ia contar. É tipo, é o Elie Shout, tipo, opa, na igreja há um performance. Aliás, eu como artista estriei-me na igreja a tocar guitarra. Porque, tipo, pareceu que não. Com o artista. Há uma pressão. Agora, cantemos uma só voz. Pá, adrenalina. Essa frase eu ouço. Eu fico nervoso. Puto. O nervo que alguém diz, cantemos uma só voz. E tu, tens de dar o acordo. Pá, se tu te fodes, já me aconteceu foder-me na igreja. Tipo, é fudido. Lembra-me de um amigo meu que o gajo tocava em funerais. Ou, um amigo meu tocava. Ainda bem que vieste, pá. Ainda bem que vieste, meu amigo. Um amigo meu tocava em funerais, mano. Às vezes fico mal visto. Tocava em funerais. É pá, mas em funerais tu nunca vais bem foder a cena. Ah, não. Porque a cerimónia já está bem estragada. Não, não. Ninguém está bem disposto. É, a principal é a ser pobre mais triste do que a tua prestação. Um amigo meu. Sim, senhor, ele estava bem. Mas, tipo, este meu amigo, que é um gajo ali perto da Aroca. O gajo estava a cantar, pá. Grande gajo. Chama-se Pedro Ribeiro, por acaso. Tem o nome do meu treinador de futebol. O Pedro Ribeiro. Estava aqui a rádio, gajo da rádio. Bem, tem o nome do outro que vocês não conhecem. Tem o nome do outro que vocês não conhecem. Eu estava a rastra. Vocês estão-se a rir do quê? Do meu treinador ou de ele jogar futebol? O Pedro. Homem fenomenal. Estão a tocar num funeral. Estão a tocar num funeral, na boa. Estão a tocar num funeral. E, tipo, em paz da dona Adelaide. Oremos, não é? Sabes que música ele cantou? Começou a cantar o... Ressuscitou. Ressuscitou. Ai, peraí. Pá, não pode. Pá, isso faz... Porquê? Estava atrapalhado. Canta uma e ele... Ressuscitou. Ainda há pouco tempo falo sobre isso com o Rui, que é na minha música de casamento, com o fotógrafo. Editou e fez um vídeo e não sei o quê. Pôs o... I need to let you go. Do Richie. Que eu só me apercebi há pouco tempo. Porque, tipo, a música é bonita, aquilo faz todo o sentido, só que depois... Ah, peraí. O que é que ele está a dizer? E se faz lembrar aquela história... I don't wanna get married. Never with the ring on my finger. Aquela... Pá, ficou viral aquele vídeo de uma senhora de cadeira de rodas que... Já sei. Que se casou. E a primeira música é aquela do Ed Sheeran. Ah, eu vi esta cena. Ah, eu vi esta cena. Pá, tipo... Mas isso é maldade. Pá, isso é maldade. Isso é uma maldade do caralho, pá. Estás a brincar. Foda-se. Eu adoro essas merdas de erros que acontecem, assim, e de repente, tipo, tornam aquilo tipo de uma cena diferente. Acho que vou contar aqui uma história rápida que é... Eu já contei isto. Estava aí sem stand-up. Nunca bateu muito, pois vou contar aqui. Aqui está a bater. Está a bater. Eu era... Pá, isto para mim tem piada porque eu fui voluntário no IPO porque sou uma boa pessoa. Excelente. Eu fui voluntário no IPO. Pá, eu tocava a guitarra no cor do IPO. Tem piada? Pá, por si só o IPO ter um cor. Pá, era uma cena com doentes, oncológicos, e os doentes e voluntários. Pá, e mais me esqueço a senhora que dá... Você sabe esta história? Tipo, a senhora que está a dar o ensaio. Estamos lá a cantar e estávamos a cantar o dia de folga da Ana Moura. Que não é uma música bacana para cantares com cancro. E tipo, estamos lá a cantar. E estamos a aquecer a voz. No meio de um repertório gigante de músicas bacanas para cantar, essa não é? E de repente o senhor te viram-se para uma velha e dizem, com mais força, aquecimentos vocais, aqueles... Pá, ensaiador, o meu querido dizem, está, com mais força, pá, parecem todos a morrer. Eu fui demasiado, pá. Parece sandota. Mas parece sandota. Eu estou, pá, e eu lamo estar a rir-me bué, mas tipo, pá, e ficar um silêncio mesmo. Bué da pesado, estás a ver? Mas tipo, a malta pois riu-se, estás a ver, mas pronto. Pede desculpa se deitei a baixo aqui. Não, não deixaste nada a baixo, pá. Uma vez estava a ver um... Já, antes de começar, já estamos a divertir-nos, pá. Já estou a dizer alguma coisa. Deixa... Já estás a fazer aquelas coisas... Já ias fazer aquela cara de... Opa, é para arrancar. É uma disposição de baunilha, pá. Estou aqui. Deixa desfrutar, pá. O que é isto, pá? Uma vez estava a ver um jogo na Sporting TV que era tipo... Eram secos e é aquele jogo que eles têm que atirar a bola. O guizo. E tem um gajo com o guizinho tipo lá atrás. Não, a bola tem um guizo. A bola tem um guizo. Não é um gajo que tem um guizo. Calma, calma, calma. Há mesmo um gajo... Não é um gnome atrás. Não, anda, anda. Há um gajo, anda o treinador atrás do guarda-redes que faz tipo para aqui porque ele está a ver para onde é que o gajo vai mandar. Nunca viste isso? Não. Pronto. É mesmo fixe de ver. Eu joguei na escola para... E o comentador foi assim. Tipo, a bancada estava vazia e o caralho. E o comentador, pá, isto desporta altamente, pá. É mesmo pena que haja tão pouca gente a ver. Pá, sabes o que é que eu ouvi ontem? Foi no... Estava antes do jogo do City com o Real. Ontem houve a meia-final. Alguém... O Rooney fez um comentário antes do jogo a dizer que o City não ia ganhar o Real. Ia destruir o Real. Houve este comentário. E depois estavam lá três comentadores a falar sobre aquilo. E há um... Tipo, o Rooney está gordinho. Sim, pois estava. E estava lá a imagem do Rooney com o que ele disse. E o gajo estava a dizer. Pá, eu ia dizer que o Rooney ainda ia engolir as palavras dele. Mas vi agora a foto e acho que ele já engoliu tudo. Pá! Ia bem! Knockout! Logo! Knockout! Sem maldade. E o gajo, o moderador a tentar rapidamente sair dali mas tudo a rir. Claro que está rir. Que anda pães. Pá, está brutal, caralho. Não é daquilo do Michael Richards e do Thierry Henry. Não, não. Eram portugueses. Esse é o engajamento. É um portugueses? Sim. Eu ia dizer que o Rooney ainda ia engolir as palavras dele mas aqui pela foto acho que ele já não tem mais nada para engolir. Uma merda assim. Bem. É bom, pá. É bom, é bom, pá. É bom, é bom. O Forte TV Mais estava com um painel de Spiders. Não mudei mais do canal. Ainda está lá. Está à risca. Sim, senhor. Conquistado. Bem, maltinha, siga começar isto. Bora. Como é que é, maltinha? Sejam muito bem-vindos a mais um episódio de Cubinho muito especial. Temos dois convidados pela primeira vez. É verdade, pá. Olhem a logística que está aqui. Caramba, é que eu costumas estar no meio e agora está... Desculpa. Não, não. Não há problema nenhum e já dei com um pau na cabeça do Rui. Está tudo bem. Foi mesmo, é... Para mim, tipo, espero que estejas bem mas de repente parece que tiveste uma ideia do caralho que eu tomei uma lâmpada na testa. Foi joelho, pá. Obrigado, Ricardo. Não, está tudo bem. Desculpa. Vai ser interessante. Por isso, bem-vindos. Muito obrigado pelo convite. Coisa linda. Nós estamos-nos auto-covidar. E pedimos desculpa por não ter vindo há mais tempo, pá. Só que não... Já não nos foi... É pá, vocês viram o que é que foi a trabalhar a meter aqui o sofá. Sim, sim, sim. Era uma logística muito complicada. E tiveram que trazer microfones, câmeras, cartões de memória, tudo. Não vos querias a chatear. E agora também vos dás jeito para vender bilhetes aqui. Pois é, amanhã estamos no Porto. Vamos estrear o nosso espetáculo. Vai sair... Eu aqui ia falar do City e do Real, não é? Da meia-final. Da primeira mão. Está bem. Já o Real ganhou de Champions ao tempo. Já saiu há algum tempo. E temos um bom tema, limitações. É. Limitações, um bom tema. Alguém quer começar? Que nos define bastante. Eu não estou aí ainda. Tu não estás. Tu não tens limitações. Tenho, pá. Tenho algumas, mas... Eu posso já começar com o momento simples. Forças, meu homem. Vai. Que é, eu tenho uma limitação que é muito prática. A altura. Também, por exemplo. Desculpa, desculpa. Mas eu só tenho o 9º ano. Ah, porra. Também tenho essa. É uma limitação. Eu vou identificar com todas as limitações. Só tens o 9º. Sim. Também só tens o 9º. Não fizeste o exame matemática? Só tenho o 9º. Sei lá. Ah, tu saíste da escola ou disse o 9º? Mas atenção, tu foste esperto. Porque tu ainda tiveste 3 anos. Eu ainda lá estive a marinar, pá. Ele esteve lá. Eu ainda fui para o faculdade. Mas só tenho o 9º ano, pá. Pois é. Que é uma cena impressionante. Mas achas que isso te limita em alguma coisa? Agora, tipo... Não muito, pá. Ah, então não é uma limitação. É uma limitação se eu quiser arranjar um emprego. Ele não pode ir para o mini preço. Eu não posso trabalhar no mini preço. E é? Eles dizem, não, não. Você não pode. Mas olha aqui, eu já um bocadinho ainda tem mesmo o mini preço. São fodidos, pá. Eles pedem carta de motivação. O mini preço, no formulário, na altura que eu andava na faculdade e queria arranjar a guita, eles pediam carta de motivação. Pá, carta de motivação é o quê? E eu digo, vocês são o mini preço. Ah, como é se... Então, por isso é que não te chamaram, Ricardo. Eu acho que não foi a melhor cena. Vocês são uma merda. Estás a brincar. Sabe o quê que é que tu fez rejeitar pelo mini preço? Eu fui rejeitar. Eu liguei carta de motivação para o mini preço. Não me apetece ir para a Covid, não é? Tipo, é a única coisa que podes dizer, caralho. Foda-se. É a única coisa. Essa aí mexeu com o milano. Agora, eu fui rejeitar pelo mini preço. Como ter confiança na vida? Fogo. É duro, pá. Mas, se você não no ano, a mim apoiou-me surpresa, por acaso, quando contaste. Porque a minha mãe, a minha mãe que é doida, a minha mãe tem o secundário. A minha mãe tem a humanidades. E ela diz com um bom orgulho que é normal. Acho que a educação tinha um peso diferente do que estou indo hoje em dia. Hoje em dia, já ninguém liga bem se tens um curso ou não. Porque também perdeu um bocado o valor. A educação já não é o que era. Agora, toda a gente sabe que tu tens um curso significa... Não, homem com as críticas sociais. Não é porque tens um curso que deixas de ser um otário. Mas, por outro lado, antes era muito mais natural ficaste pelo nono do que agora. Sim, sim. Antigamente era o quarto. Estás bem, era um luxo, quase. Antigamente era quase um luxo de ir para o secundário. Já tinha tipo... Se é bué da bom. A tua mãe entrava no mini-prece, na boa. Acredito, pá. É isso que eu gosto de pensar. Minha mãe, se um dia precisar, graças a Deus, tem ali um lugarzinho num sítio que nem uma carta de motivação conseguia escrever. Mas isso também... Ou seja, nós conhecemos já há uns tempos... A limitação é mesmo prática, não é? Não há mais um ano e tal... Prática no sentido de se eu me quiser cada dia estar alguma coisa. Nunca interferiu na minha vida. Eu às vezes... Eu às vezes quando tu falavas tosinho de um ano no ano, eu achava estranho. Às vezes, por exemplo, tu a conjugar verbos eras um bocado estranho. Mas nunca houve nada... Eu acho que sou disléxico, pá. Senna também está aí. Eu estou a brincar, acho eu. Mas eu nunca reparei nada numa atitude tua que... Ou seja, nunca... Não é uma atitude minha. Que atitudes é que há de pessoas que só têm um ano no ano? Cuspido para as costas ou assim uma coisa de jogo? Eu vi uma pista de... Este gajo vai ter um nono ano. O dia que eu pensei este gajo vai ter um nono ano foi quando tu disseste adoro físicas, comprar físicas. E isso é uma cena muito nono ano. Isso foi ontem. Lá está. É uma cena de nono ano, já. Mas tu achas que a ti te limitou a alguma coisa? Só tens um nono ano? Pá, sou youtuber hoje em dia. Acho que é o... É mesmo... É pá, não. Por isso é que eu estava a estranhar isso do mini preço. Porque eu trabalhei no... Mas ao mesmo tempo eu lembro-me na entrevista eu tive que... Mentir. Não, não. Eu disse a verdade mas às tentas ele estava-me tipo a dizer pá, sabes, nós temos aqui pessoas que... Não, temos pessoas aqui que concorreram ao lugar que têm o décimo segundo e não sei o quê. Eu disse, mas você também sabe que as habilitações às vezes não são sinónimo de profissionalismo. Oh! Mas tipo estar estas assim. Tipo estar... Mas eu não sou, eu só tenho nono ano. E estava lá. Estava lá uma lavada. Estava ao lado e levou-te lá para a Nacau. O que é que foi? Não, eu tive que-me esforçar, já. Eu tenho imaginado depois dizer esta fase e fazer brrrrraa! Depois larguei o microfone e vazaste. Depois ligou-me, claro. Para ser gerente. Não, pô. Essas eras das profissões e às vezes claro que eu percebo a ideia de que queres encontrar alguém que esteja motivado mas tipo, às vezes é pá, é exagerado. Foda-se para essas coisas. Viste saber também. Tu tens alguma? Vamos aqui por ordem. Fazemos assim aqui o sufazinho agora. Fazemos o sufazinho. Eu trouxe uma limitação que é tipo, eu não sei tenho uma história e foi aí que o meu prestígio disse que eu não sei reagir a tragédias que estejam a acontecer à minha frente. Tu tens frases, pá? Arrá! Pois, é. Pai, uma vez estava em espinho no restaurante Começo logo a mandar a delíves com a tortinha direito mas uma vez estava em espinho no restaurante estava a comer lulas e o senhor a mesa ao lado só a bolinha que ensai esta história e estava a comer lulas e o senhor na mesa ao lado faleceu. Ai, é. Que grande história. Não sabes mesmo reagir a tragédias. É uma história de... Eu não estava nada à espera disso principalmente porque tu disseste estava a comer lulas e o senhor engasgou-se numa lula pá, que é fudido tipo, tu engasgaste na especialidade da casa é um péssimo marketing para o restaurante, não é? E a cena foi pá, como é óbvio eu não me partia a rir era uma das tremas tipo, fiquei preocupado não sei o quê tentaram fazer o Weimlich não conseguiram tal, tal, tal tu veste essa pessoa que foste lá eu tentei mas havia um médico não sei se já viste o Vitor a comer mas devido muito que o Vitor tenha levantado da mesa eu estive a ver isto tudo a comer estás a ver sempre a levar a garfada a cena é pá, eu não sei quanto a vocês mas tipo depois de passar algum tempo a minha cabeça parece que começa tipo, sabes tipo a sair e a ver aquilo e a dizer assim pá, isto há aqui uma componente hilariante estás a perceber? É pá, é cedo ali na situação lá está eu não tenho essa cena do teu sonho eu já estava eu chorava diz-me só uma coisa eu não estou a julgar-te eu percebo a tua ideia tu acabaste o prato das luas claro mas comeu com cautela comeu foi com cautela o resto das luas mas chegou-te muito bem terminou uma panha não, para mim é mais eu comecei-me a rir eu comecei-me a rir lá numa parte até só tipo, é mesmo isto é uma cena o teu cérebro não sabia reagir à coisa e começar a rir tipo, em funerais às vezes o começo é um nervosismo eu percebo isso estás a ver? tipo, a não querer é de nervosismo e a cena que mais me lixou é que tipo ok, eu já estou a ver o Inem e o Caralho mas eu até curtia pagar e ir-me embora porque estava toda a gente lá é bem pá mas é verdade é impressionante nestes restaurantes não há ninguém que me traga uma água das pedras ele já morreu sabes que isso fez-me lembrar quando belia nos comboios na Fertagos tinha havido tinha sido uma pessoa colhida na linha estás a ver? ah, ok pá, sem querer acho que aquilo ela caiu a merda estás a rir porque também não sabes reagir a tragédia sem querer parece que há malta da Fertagos não, há malta que se mata de propósito é suicídio ah, mas ele caiu pronto ele ou ela já não deu para perceber o que é que era ah, ah, ia vai não, a cena bora, bora o puré o puré que apanhámos depois a cena a cena foi já vê jogo de futebol apá, e o pessoal irritadíssimo a saber da informação que estava uma pessoa morta na linha depois tem-se de esperar pelo delegado de saúde e não sei o quê olha, vejam lá que o jogo começa às oito O que é que tu dizes a alguém assim? O que é que eu disse? Foda-se o quê? Vamos lá buscar o corpo? Queres que eu vá lá tirar, desviar um braço ou uma merda com alguém? Não dá. Estás a perceber? Isto é frio. Isto é muito frio. Isto é horrível. Mas estás-me a pôr... Tipo, achas que eu estive tão mal como essas pessoas? Não. Não, porque o teu foi mais independente. Mas sim. Ficar chateado por causa da frisa, eu acho que... Mas tu estás a dizer o que tu pensaste. E eu pensei, exatamente. Não foste lá a dizer mesmo. É que foi lá a desumanidade. As pessoas disseram mesmo. É que dizer mesmo tipo assim e tal. É uma desumanidade. Porque, amigos, não estou aí o dia todo. Exatamente. Mas era Champions ou era Liga? Tipo, eu percebo agora de repente. Eu sou um gajo com pouco dinheiro. Se eu pagasse 200 euros por um bilhete das Champions, eu meio que percebi um bocadinho. Mas imaginem. Isso é horrível. Tipo, vocês também ficavam... Ei, é que se foda a Maria José. Morreu a Liga. Pobre Misa. Vocês, imagina. O Benfica e o caralho. Final das Champions. E vocês estão a ir para o estádio. E acontece isso. Vocês vão ficar fedidos. Claro. Mas lá está nunca a verbalizar. Certo. Certo. Só para nós. Porque um gajo não controla bem os pensamentos que está a ter. Se eu estiver a pensar... Exatamente. Houve esse comentário e depois houve cânticos de claque dentro do comboio. A sério? A sério. Putra, pitou uma cena. É que é. Foi a minha consciência a pitar-se. Houve cânticos. Os cânticos normais. Sim, sim. A coisa perseguiu. E quem não salta? Aí há mais ou menos isso. Foda-se. Ficou na linha. Lá está. É a série daqueles descessos. O pessoal tinha-se de rir. Tipo, era assim. Ei, rapaz. É sempre um futebol. É que ainda por cima há uma cena no futebol mesmo. Que é aquela cena daqueles extremos que não saem da linha. E tu estás assim. Sai da linha que ainda vai passar o comboio. Estás a ver? É a mesma cena do futebol. É a mesma cena do futebol. Mas para dar contexto, no restaurante. Atenção. Já estava lá há três horas. Estás a ver? Tipo, e eu conheci o dono do restaurante. Ah! Estás a ver? Não melhorou, Vitor. Se a ideia era amenizar a cena. Digo eu. É pá, foda-se. Eu era amigo do dono. Quer dizer, pedido-te de um tratamento. Não fiquei mais amigo que eu por causa desse metágio, Vitor. Digo-te já. Fiquei-te. E é fudido para aquela família. Até morreu de quê? Foi uma lula. É fudido? E é um restaurante conhecido pelas lulas, pá. É, é. Já viste? E agora ainda mais. Ah, é, é. Agora ainda mais. Metem uma foto de agora e dizem morreu feliz. Tipo, qual é que é a nossa energia? Não sei, mas pronto, também é fudido. Eu percebo isso. E eu não sei reagir, pá. Não sei mesmo reagir a estas merdas. Tipo, começo-me a rir. Yeah, yeah. Eu lembro de uma ocasião que estava... Morreu recheado. Ei, ó bolas. Ah. Ó bolas. O teu microfone está a captar. Não está? Eu sentindo. Desculpa, pá. Não, porque engasgou-se. Ficou como ao recheio da lula lá. Sim, eu percebi. Nós passamos à primeira, bolas. Não tens-me a explicar, caralho. Mas eu percebo o que é que estás a dizer disso do nervosismo, pá. Que eu lembro-me uma vez que fui a um... É pá, daquelas cenas de vamos a tirar as cinzas das pessoas. Só que as pessoas, pá. Não sabem a tirar cinza. Não sabem ver o vento. Estás a dizer? Não sabem espiar o lado. Há uma ponte. Há dois lados. Se o vento está para aqui, vamos mandar para aqui. Mas não era bem a minha família. Eu não queria dizer... Interromperam um discurso para dizer assim... O vento está dali. Não é? É muito chato interromper o discurso com uma bandeirinha na mão. Alguém que morreu para dizer assim... O vento vem dali. Vamos para aquele lado da ponte. Pá, ele vem com cinzas de uma pessoa que... Não tens-te o que o Glabowski? Aquele filme. Sim, já viste. Mas não me lembro bem. Tem essa cena icónica deles no marriba, a atirar as cinzas e levar com aquilo na cara. Mas isso é... Bem mesmo. Falares-me dessa cena. Eu lembro-me de... Pá, uma vez um funeral. Esta história... Eu lembro-me de duas histórias e arrepiei-me quase. Olha aqui. Porque é a mesma história. Calma, calma. Isto faz sentido. Duas histórias e lembrei-me que é a mesma ocasião. Igual. Igual. Quase que me arrepiei. Não estou arrepiado. Vem. Eu tive um presidente do meu clube de básquetes. Faleceu. Pá. E foi mesmo uma coisa marcante. Foi a primeira morte que eu vi. Tive nenhum avô que morreu quando eu era puto. Foi a primeira morte que me fez mesmo passar mal. Porque era um treinador. O presidente do clube. O presidente... Ok, desculpa. Ah, estamos aqui. Desculpa. Não estava a esperar. O presidente do clube. Era um treinador. Presidente. Bueda bacana. Nós tínhamos uma grande ligação com o gajo. E ele morreu num restaurante chinês. E eu lembro-me perfeitamente de chegar ao restaurante chinês. E eu vi de fora. Imagina. Eu nem sequer sabia que ele estava lá. Eu vejo uma ambulância e comecei a mandar piadas sobre a situação. Tipo, aí ele tem umas palavras. Passa-me o meu olho chinês. E o cara passa-me o meu olho agredoso. Pá. E depois descobri que tinha sido ele. Pá. Fiquei-me em choque. Passado um tempo. E esta parte do nervosismo e de rir nas situações que são fodidas. Foi que o senhor era um bocado pesado. No funeral. Pá. Deixaram cair o caixão antes de chegar ao buraco. Pá. Deixaram os capolhos. Pá. E tipo. É naquelas situações. Tipo. Tu riste. Você não se riu um bocadinho só? Tipo. Foi difícil. Eu senti-me pior a pessoa. Mas rimo um bocadinho. Pá. Mas eu ria-me porque foi um senhor que morreu num restaurante chinês. Estás a perceber? Sim, sim, sim. Mas se um caixão cai. Por exemplo, um sorrisinho que sai ou não? Sim, sim. E em princípio ninguém se magoa. É pá. Eu tive. Pá. Tudo a correr bem. Não sei. Não sei. Não é? Digo eu. É uma brincadeira que não faz mal a ninguém. Não é isso. Ou seja, não tem mal de mandares um sorriso ao outro. Sim. Pá. Este é o tema que eu tenho feito. Vocês trouxeram? E alguma limitação? Sim, mas o... O tema não era o YouTube. Olha. Pá. Limitação. Eu tinha uma. Eu acho que limitações estão todas na nossa cabeça. Desculpem, desculpem. Era parte poeta que eu tinha. Eu tinha uma que era dentes, pá. Eu sou... Eu tenho quatro. Só me nasceram três. Não, tinha... Ser perfeitamente, pai. Esperei, esperei. Eu me relaciono perfeitamente. Não estava à espera. Não queria para ser respeituoso. Eu fazia parte daquela equipa que tinha o canino no segundo anel. Ah. Estás a perceber? Aqueles que nascem meio no céu da boca, não é? Yeah. Não, era bem... Não, para cima. Para cima. Não, para à frente. À frente. Segundo anel. Yeah, 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 yeah. Segundo anel é muito bom. Yeah. E tinha mesmo, tipo... Gostava-me lidar com aquilo. Ou seja, rir à frente das pessoas. É, é claro. Tu recordas-te ainda do primo usar aparelho ou não? Recordo-me de usar aparelho. Não me recordo. Vê lá. Porque eu escondia. Eu escondia. Ria, fazia assim. Ui, eu não queria rir da tua fragilidade. Só que não chega... Yeah, não, é isso. Era mesmo ali, tipo, em público. Estar aqui com vocês agora, pá, estava a rir metade das vezes. É, pá. Isso é uma cena... Mas isso é uma cena... Tipo, rias-te e tapavas logo. Yeah, yeah, yeah. Tinha vergonha, pronto. Pá, eu tenho... O meu primo também tinha exatamente isso. Ou seja, é aquele dente que vai para a frente. Exatamente. Tá, tipo assim. Pá, mas dentes é uma cena, tipo... Dentes é a porta da entrada. Mas imagina, eu depois, ao mesmo tempo, eu admirava. Tinha uma colega da minha turma, que era... Epá, não vou dizer o nome dela, mas ela não tinha só o segundo anel. Ela tinha, tipo, três anéis. Aquilo era o antigo Estádio da Luz. Ela fazia, tipo, três... Aliás, eu acho que ela tinha mais dentes do que o que era se posto na boca. Mas há pessoas assim. Eu tinha um primo que parecia um tubarão. Tinha, tipo, fileiras de dentes. E o que é certo é que ela ria-se com uma confiança e estava-se pouco cagando para aquilo. Isso é de louvar, já. De louvar, primo. Bué, da bom. Eu olhava a ter só um aqui. E ia a ter só um aqui e estava ali todo conas. E, de repente, ela era... O problema é que os dentes não é só te sentires mal contigo próprio. É mesmo, tipo, podes perder um emprego. Por exemplo, fazer uma entrevista e ser... É, tipo, é a mesma cena... Dentes molda boé a tua cara, pá. É impressionante. Nós até fizemos uma pergunta que é um bocado cruel e um bocado má, que é, tipo, até onde é que tu podes ir? Lembra-se essa pergunta? Lembro-me, isso é uma boa pergunta. Até onde é que tu podes ir na carreira sem o dente de frente? É isso, pá. É isso, é isso, pá. É isso. Tu não estás a apresentar os ídolos? Assim, só que tem este aqui e para não... Mas é aquela cena, tu vês nas novelas, tu vês... Não vês ninguém desdentado. Não há, não há. Não sei que esteja a fazer um papel desdentado. Porque tu não podes dizer a frase... Pá, nesta gala, uma gala cheia de glamour, se não tens o dente de frente. É, é, é. Tu não podes dizer a palavra glamour se não tens o dente de frente. E a televisão vive muito dessa palavra, pá. É sicko, não é? E agora, eu até estava a pensar, por exemplo, o Rui, quando se rir, isso boé da alto e boé, tipo, se não é... Uma compensação. Não, uma libertação. É, agora dou tudo, Príncipe. Agora dou tudo. Cada vez que tenho a oportunidade de rir, é ao máximo. O volume no máximo. Isso é bonito. Eu acho que é bonito. Tu és um riso muito icónico em Portugal, sabes disso. Isso é bonito. É, e o Ricardo também não sei até que ponto. Lá em casa, talvez, agora em Portugal. É o dos melhores sorrisos portugueses. É, é, é. Está no top 10. Como é que é o sorriso? Ficava nos primeiros e segundos. O Bolas também tem o riso super icónico. Não, é riso e a gargalhada. A gargalhada do Bolas, tu sabes que tocaste bem-me ali no ponto. Tu sabes, tipo, tive graça quando... Mas isso cria um vício. Eu tenho uma dependência de gargalhada de Bolas, pá. Às vezes dão por mim, tipo, a tentar... De Bonilha. Não, eu já lhe cheguei a pedir, por favor, Rit. Nós estamos a precisar do teu... Nós, felizmente, estamos gravadas. Uma das melhores... É melhor que eu já ouvi do Bolas, por causa de um rapaz que, por causa de uma piada, que foi a cara de Story. Era um rapaz que era... É o Fábio Teles, pá. Ia morrendo, pessoal. Um grande abraço, mas ia morrendo nesse dia. É, mas é das melhores. É uma boa gargalhada. Mas é engraçado... É que é contagiente quando este cacho começa nestas. Muito. É impossível não... A Santa Ruta já nem sabes o que é que estás a rir. Só ouvir o vídeo agora eu vou-me rir muito. É, sim. E é bom. Então aqui os três melhores sorrisos de Portugal, acho eu. O do Vítor também é bom. O Vítor é... Não, mas é por razões diferentes. Mas tipo... Porque imagina, eu rimo de quase tudo. É, tu és um bocado... E a cena do... Por exemplo, a cena do Rui. O Yuri também não é um gajo tipo de se rir às gargalhadas muitas vezes. Mas quando se ri também é... Também é essa... Exato. O Bonilha e o Rui, quando se riem, é mesmo tipo... Ah, bateste mesmo ali... É, é, é. No ponto... A mim é mais tipo ser alto e meio deficiente. Mas eu rimo se estou a servir a rir. Mas o Rui também tem uma cena fixe que é o riso quando... Ele não está a rir genuinamente. Mas está engraçado. Que é... Quando tu fazes... Aí agora... Não sei imitar. Mas estás a perceber o que eu estou a dizer? Não, não consigo. Tu fazes um riso irónico. Sabes? Aquele riso irónico e tu fazes... Mas às vezes eu já devia começar com esses risos e levam-te para riso verdadeiro. Muitas vezes tu começas com um riso irónico, o gajo ao lado começa-se a rir e tu de repente já estás mesmo a rir. Eu sou... Pai, eu tenho... Se tiver... Posso não saber o que é que aconteceu, mas se estiverem a rir ao pé de mim eu vou começar a rir. Claro. Percebam-me. Fácil. É uma piada que eu não sei. Tu tens contado essa cena do Dente e muito do teu humor. Muitas vezes tu... Agora estou a ver isto. Ele a gravar tipo um react ou assim um vídeo e quando ele olha para o Yuri e com aquela cara que ele está a fazer assim tipo... Sabes? Que ele olha tipo ao Yuri e tipo... Hã? Hã? Fazes muita cena de abrir a boca e... Ah, agora dou tudo. Ganhas aqui. Ganhas aqui. Ou seja, se tu não tivesse usado aparelho não havia para irmos, provavelmente. É possível. Essa é a conclusão que eu estou a chegar, pá. Mas não estava tão à vontade, não. Mas eu percebo, pá. Imaginem. Eu tenho uma cena e nós temos... Eu trabalho na Cic Radical, não é? Nós temos uma merda que eu noto isso que é... Tu tens... Tu notas que quando o pessoal vai para a generalista e para a televisão, uma das grandes mudanças na pessoa da televisão são os dentes. Tipo, isto é um... Isto tipo... Há o sorriso de generalista. Percebem-me o que é que eu estou a dizer? Quando tu vais para o canal de generalista, vais ter mais plataforma... Tens que ter um sorriso genérico. A primeira mudança... Não, não. É canal generalista. Ou seja, a Cic é uma... É generalista. A Cic Radical, tipo, não é jornalista. Eu sei o que é Cic e a Cic Radical, Ricardo. Ok, pronto. Estás a par. Eu não sei o que é Cic e a Cic Radical. Uma das grandes cenas que tu vês é os dentes, pá. Os dentes é que notam bem essa cena da tua fama e o caralho. O pessoal gasta bem dinheiro em dentes. É, é, é. Olha, o Rui, de certeza que eu estou, não é? Porque essas mercações são caras, caralho, caralho. Que eu agora, tipo, estou a arranjar dentes. Tinha bem da cáries. Eu tinha... Pá, era daqueles gajos que eu não ia... É, pá, não vou dizer aqui que és elegante 10. 10 cáries. Pá, imagina... Temos 30 dentes. É, pá. Tinha... Era, eu tinha um terço de meus dentes que eram cáries. E eu acho que estou por baixo. Eu tinha mesmo... Não ia há anos, estás a ver? Porque para mim é, tipo... Pá, era um luxo. Eu lembro de, tipo, ou eu tenho gasolina ou eu tenho, tipo, dentes bacanas, estás a ver? E eu nunca tive dentes torres, estás a ver? Por acaso tivesse a sorte. É, pá, ele não está no dentista. Pá, e sabes o que é que é? Tipo, que a pessoa, a dentista, a médica, tipo, médica dentista, já amei a rir-se. Pá, e depois ela, tipo, tem aqui uma D4, D5 e uma D pior piada de sempre. Já a esfregar as mãos. Olha, bingo! Pior piada de sempre. Foi má, foi má. Pá, é aquela... Tipo, é aquela piadinha de... Pá, é a piadinha de consultório, estás a ver? Isto não é a piada de palco, é a piada de consultório. Olha, bingo! Pá, ela riu só disso. Ela riu. Ricardo, estou a sinto de me disser. Não, não. Ricardo. Juiz Ricardo. Eu sou hilariante, pá. E depois aquilo, pá, foi um processo duro para mim, pá. Ele me fica um bocado porque, tipo, senti-me um bocado... Pá, tenho badacaris. Tipo, pensei, senti-me um bocado nojento. Uma limitação que eu trouxe. Já estava a contar. Já estava a ver. Sempre descreta-me dar um bocado, cara. O homem das pontes. Não tenho seguro, caralho. Mas vai, partilha a tua limitação. Olha, uma vez arrancaram um dente à minha mãe errada. É isso, é isso. E disseram, ah, nós fazemos um desconto, fica a 2.500 euros. Pá, arrancar o dente errado e dizer, se me der 2.500 euros, nós voltamos-lhe a meter um dente. Pá, é mesmo... Ei, é bem. Caralho. Minha mãe é que é pequenita. Que se não... É um exagero. Foda-se que é ainda foda, pá. É uma foda do caralho. Isso é, portanto, uma roubalheira. É roubar. Parece humor, chamada foda dos dentes. Então, olha, uma limitação que eu trouxe foi... Tu és de foda dos dentes. Diz-se foda dos dentes. É esta daqueles que é má. Nós já as deixamos passar. Eu até na edição corto também. Eu corto, eu corto. Vocês não fazem estes que eu amo por episódio. Vai ficar tudo. Opa, uma limitação que eu trouxe é, eu sou muito limitado a ver filmes. Porquê? Eu sou um gajo. Eu não sei se vou aqui expor uma fragilidade que é, eu choro muito a ver filmes. Tipo, eu não sou um gajo... Vocês já falaram disso no Watch. Tipo, a ver TikToks, não. Estou-me a cagar para TikToks. Tipo, mesmo reels. Ou seja, esse tipo de formato de ser contínuo... A mim não me fazem chorar. Não me fazem chorar. Mas eu filmes, pá, eu choro. Imagina, eu sei que... E de comentários, eu vou-vos dizer que é uma merda e não é humor. Eu chorei numa parte do... Sou Jorgina. Eu sei que é pesadão. Quando ela está com os... Não, não, não. Quando ela está com os putos e começa a comover-se os putos, pá, eu comovi-me. E imagina. E eu sinto, tipo, azeiteiro no sentido em que eu choro em tudo. E essa é uma limitação porque, às vezes, a Tatiana quer me convidar para ir ver filmes ou cinema. Eu digo, olha, qual é que é o filme? Ah, é este aqui, etc. Não vou. Ela, porque eu choro a ver essa merda. Pá, eu esta semana fui ver os Guardiões da Galáxia 3. Galáxia 3. Pá, chorar numa sequela é hilariante. Olha, estou-vos a falar a sério. Estou-vos a falar a sério. E nós falamos há um bocado... Está emocionante? Pá, tem lá partes. Pá, vai chorar. Imagina, não vai... Se fosse como eu, eu choro mesmo bué. Pá, e eu sinto-me... Pá, imagina, eu já me aconteceu coisas na minha família que, às vezes, tipo, coisas que moram... Tipo, parece que não são tão... Eu costumo dizer isto, tipo, ok, isto é triste, mas não tem banda sonora. Estás a ver? Não há chopin por trás. Eu não consigo chorar à capela. Estão a perceber o que eu estou a dizer? É muito mais fodido para mim. Pá, e eu estava a ver o filme. Pá, e estava mesmo... Tipo, tu tens... Estava mesmo a dar a mão à Tatiana, tipo, apertar-lhe a mão, tipo, ajuda-me aqui. Porque é do género. É um filme para crianças, tipo, um filme para maiores de 13. Às vezes esses são fodidos, pá. Pá, eu chorei para caralho o cinema. Estás a ver? Tipo, e eu agora peço para comprar bilhetes na última fila. Pá, eu não sei se vocês relacionam, parece que estou muito sozinho nisto. Vocês não choram ao ver filmes? Choro muito. É pá, é raro. É raro. Mas eu nem acho isso uma limitação. Já, não, isso é uma limitação. É uma limitação porque eu não me sinto inibido para ver filmes. Depende. Tipo, choraste de velocidade furiosa? Não fui. Ficaste desidratado. Não fui de velocidade furiosa. Mas com medo de chorar. Não vou ver isso. Pá, já me apanharam em desprevenido. Nunca mais me enganam. Tipo, filmes clássicos como fui com os meus pais ver o Marley e eu. Pá. Ia falar dessa merda. Acho que é o último que eu me lembro de ter chorado. Fogo. É horrível. Mas esse aí toda a gente chora. Esse toda a gente chora. É fudido. Pá, e agora a nossa Fala Buena, não sei se vocês já viram, ainda não vi com medo, do novo videoclipe do Lewis Capaldi. Também ouvi falar. É uma trend no TikTok. Acho que é um cão. Pois, acho que envolve um cão. Pá, mas animais é fudido. O desafio é ver aquele videoclipo sem chorar. Acho que andei esse desafio no TikTok. É, pouca gente consegue. Eu já sei. Animais velhos, pô, caralho. Eu sinto-me essa limitação porque eu já sei que, tipo, olha, não quer ver esse filme porque eu vou chorar no cinema. Pá, e não é bacano. Não é bacano. Pá, um menino de dois metros a chorar é... É isto, estás a ver. É um gajo... Mas choras aos gritos? Choras aos gritos? Não. Pá, soluço. Como é que tu choras? Soluço, pá. Primeira levada, consigo só cair. A partir de... Se for dois menos tristes seguidos, já soluço. Também soluço, sim. Pronto. É que é, tipo, é isso. E de repente, tipo, não é... Pá, não é uma questão de masculinidade tóxica. É, tipo, eu não quero estar a chorar no meio do shopping. Não é bacano, tipo, passar lá de azar a todo fodido, tipo, a chorar. Tipo, não é bacano chorar em shopping. Não é. Sim, sim, sim. Tipo, se for ali num... Acho que se for só no cinema. Se for um cinema só. Mas é isso. Se for só no cinema. Ou ainda vens do cinema, ainda vens a... É essa, pá. Tu levas para casa. Pá, eu... Ele guarda rancor nos filmes. Pá, imagina. Tens de chorar porquê? Pá, ontem, ontem. Fui ao cinema. E a única cena bacana de chorar de ver filmes da Marvel é que eles têm uns créditos muito a longos. Então tens, tipo, ali 10, 15 minutos para te recompor. Agora, aqueles filmes que acabam e acabou, pá. Não ligam as luzes, não é? Pá, ligam as luzes. Calma aí com as luzes, pá. Essa foi a limitação que eu trouxe. Não, fora-se. Pai, eu tenho... Eu tenho limitações de tudo o que sejam merdas de adulto. Olha, tinha exatamente a mesma merda. Tomas. Fazer BI, eu tive com o BI que é educado durante, tipo, 3 anos. Eu já cheguei ao ridículo de estar a conduzir e pensar Ai, se eu bater agora é uma merda do caralho. Não é pelo carro ficar todo fedido. É pelo... Pelo que eu vou ter que fazer assim. Ai, 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 ai. Eu bati uma vez e não sabia assinar uma... Claro, é uma cena de adulto. De repente, ele olhou para mim, tipo... Batemos. E eu, tipo... À espera que ele é que dissesse as coisas, tipo... Eu ia imitar tudo o que ele fizesse. Porque imagina, eu sei que se tem que pôr o triângulo a x metros, eu sei que em princípio será uma cena amigável. Como é que se chama? Declaração amigável. Declaração amigável. Eu sei que... Uma cena amigável. Dez horas, está de alvalado. Papel amigável. Papel amigável. Um para um. Agora sabe mais ou menos essas merdas. Mas quando acontece... Quem perder, paga. Isso devia ser assim. Mas onde é que... Eu identifico-me com isso. Onde é que estão essas declarações amigáveis? Onde tu as guardais. Olha, olha. Pois. O meu pai fedeu-me com isso. Eu quando bati, disse... Tipo, ele... Ele, tipo, pá, temos que preencher. Eu preencho tudo o que você quiser agora. Onde é que está? Eu também tenho. É o documental. Como é que é? Não pode só eu assino. Eu liguei o meu pai. O meu pai disse-me só. Dizem merda-te. E desligou-me o telefone. E imaginou o que é que é. Tipo, oiça. Não se preocupe. Pronto, eu não sei. Mas eu vou resolver. Dizem merda-te. A chamada acabou ao fim de dois segundos. E eu, tipo... Não me apeteceu explicar-lhe. Olha, eu e o meu pai temos uma relação complicada. Sabe? Pode fazer você do meu pai. Quando eu debati no seu carro. Mas as declarações amigáveis já têm no carro, não é? Não, Vítor. Como é que é? Não, agora também já sei que o Odisse tivesse e mandaram-me. Mas o Bolinha sabe que ele tem mais ar de pai e força. Hã? Como é que é? Mas há quem tem. Há a medida que ia falando. Há quem tem no carro, não é? Toda a gente tem no carro. Mas ela não vem. Tipo, não compras o carro e estão lá declarações guardadas. Não. TDI com duas declarações amigáveis. Toma lá. Se ligar nos próximos 30 minutos ganham oito declarações amigáveis. Então é o que é? Tens de ir comprar? Como é que se... Quando fazes o seguro de outras declarações, em princípio? Nunca. Nunca me deram declarações amigáveis. Já, 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 já fiz. Já apanhei uma multa de seguro. É a mais dura, acho eu. Preferido estar bêbado. 500 euros. Já apanhei dessas. Mas, pá, não sei... Aí eles dão as declarações. Dão e tu? Não tenho declarações amigáveis no carro. Pô, pô. Isso é desleixado. Mas eu percebo perfeitamente isso da cena do adulto. Ah, a multa é fudida. Outra. Contratos. Também com carro. Sentido de orientação. Zero. Eu ponho o GPS para tudo. Pô, às vezes vamos ao Cristina. Eu ponho o GPS. Porque às vezes, pá, sei lá, às vezes é o carro. O caminho mais rápido do GPS dá. Às vezes eu posso me enganar para o circo. Mas isso é dependência daqui. Não é dependência. Eu sei perfeitamente ir para o Cristina. Por exemplo, ao restaurante que nós chamamos de ir. Mas é... Pois não decoro as merdas. Não decoro os sítios. Eu esta semana falei de um episódio. Há uns caminhos, aliás. Há dias fui a um sítio. Fiquei sem bater no telemóvel. E sem GPS. Ou seja, eu não sabia onde é que estava. Pá, é desesperado. E aposto que há uma placa para o Cristino. Há uma placa. Não, não há. Não há? Não, claro que não. Isso é diferente. Não há nenhuma placa para o Cristino. Não há nenhuma placa a dizer restaurante o Cristino. Não há. Mas tu achas que todos os restaurantes têm uma placa. De repente Lisboa é só placas de restaurante. Tu achas que... Mas o ridículo é saber perfeitamente ir e não me senti conversar. Mas o que dizemos? Portugália. Aquela merda que é tipo, imagina. Islândia em mil quilómetros. Cristino em 500 metros. Não sei o que é essa merda. Mas é uma zona mais, não é tão urbana como é o... Está a mandar disso à tua terra, pá. Não, estou só a dizer que não está a cheir. Mas não tem, não tem. Mas pá, mas... Pois já percebo. Seja o que for, vou a uma casa de 70 vezes. Chegas ao restaurante. E continuas a não saber. Eu da outra vez estava a falar disso. Eu já vim para Lisboa 30 vezes. É entrar numa autostrada. Sempre GPS e atenção. O GPS às vezes diz, anda em frente, 300 quilómetros. E eu pelo simples não mantenho o GPS ligado. Claro. Deve manter sempre o GPS ligado pelo simples não. Já consigo dominar essa. Não pá, não. É o AME, aos 10 quilómetros, liga outra vez. Tipo, lembra-me do número de saída. O número da saída. Pá, tu aprendes, eu sou humano do GPS. Eu já vejo os números, pá. Eu já sei ver os números, já faço a ligação. Saída número 7. Já sei que é a saída número 7. Sabe porquê? Porque essa merda dos 200 metros, 100 metros, já me fodi bueda vezes. Engana. Engana tanto, pá. O que é que é 100 metros, 100 metros? É, 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 pumba. Mas a número da saída é... Por acaso, toda a gente que está aqui, quem é que vocês diriam que é o mais adulto nessas merdas? É o Rui, é o Rui. Pois, a minha aposta vai logo para o Rui, pá. Tipo, eu já liguei. Não, não, pá. Você és o idoso. Olha, isto é daquelas genas, tipo, não é mérito, não acho que seja mérito teu. Tu, às 20, já eras assim. Tiveste crescendo, não é? Hã? Tiveste crescendo. Sim, pá, venho de uma infância pobre, como é caralho. Não, não tem a ver com isso. Não, não tem a ver com isso. Mas a partir do momento em casas, já não podes subir as escadas de... Não, sim, pá, nunca fiz. Não podes subir as escadas com as mãos. Já não podes ir passar em portas e... Eu sou casado. Isso não tem... Nunca tive essa dependência, assim. Não fiquei mais adulto. Até a tua voz. Até a tua voz. Até a tua voz. Eu também tinha apontado, tipo, bricolagem e tudo o que seja. Ah, sim, claro. Eu faço tudo. Tipo, o Rui já foi lá à minha casa para fazer dois furos na parede. No LeRoy Merlin não tinha isto, tipo... Ah, e eu já trabalhei no LeRoy Merlin. Pois é. Eu era péssimo em bricolagem, depois trabalhei no LeRoy Merlin durante 5 anos. Mas era responsável, pá, caralho. E quando eu tirei péssimo, não sabia fazer o buraco, mas era responsável. Eu não tenho nenhum quadro pendurado em casa. Tenho encostados à parede. Ah, mas também não chega... Aquilo também não era um fur qualquer. Aquilo era um fur fedido, não era um metafetido, aquele fur. Também. Era um fur metafetido, era um metafetido. Era um bom quadro, mas era uma cena fedida. E uma vez liguei ao Rui também, videochamada, não estava a conseguir encher o pneu. É, pá. Não, é pá, não percebeu. Mas é aquilo de como é que tu atendes? Atendes com vibes de pai ou com vibes de amigo compreensivo? Não, o Rui é a ganda bacana. Ele goza, mas é a ganda bacana. Sim, ele goza mais depois. Primeiro tenta ajudar e depois goza. Não é tipo o teu pai, quando o teu pai não é. Até nisso é adulto. Até nisso é adulto, não é? Não, mas imagina. Até nisso é adulto, não é? Eu não sabia disto. Há bem da gente que não sabe encher os pneus do carro. Ia. Quando tem dificuldade. É daquelas coisas que só sabes quando fazes. Eu também sei. Também sei. É com aquilo que eu aprendi a mudar o pneu. Quem é que está aqui que sabe mudar o pneu? Ah, eu. Vítor, sabes bem que eu aprendi a mudar o pneu? Sabes mudar o pneu? Eu sei. Sabes bem que eu aprendi a mudar o pneu? Queima das fitas. Estava muito bêbado, repara. Teste é um macaque, não sei o quê. Sim. E depois vais lá e desenroqueias aquela merda e vais. Repá. Tu me mandaste, isto é um macaque e quê, não é? Tipo, para aí é uma cena assim, não é? É uma cena amigável. Olha. Por e esta cena amigável? Lá-se cá o macaco. Onde é que se comprou os macacos? É que a gente não os quer. Abres uma mini. Exatamente. E ficas à espera. Onde é que se comprou os macacos? Já me aluguei a perguntar do... Amoeste. Amoeste aquilo. Não, não. Já vem aqui o carro. Não estás a perceber. Esse já vem. Esse já vem. Eu tentei com o macaco e eu levei o carro do meu pai. Foi a primeira vez que fui de férias com a Ana e fui para os gregos. E foram ao meu pneu. Pá, fiquei a sair. E pá, estou com a Ana. Pá, tento... Tipo, pá, deixa de estar que eu sei mudar o pneu. E começo com o macaco. A tentar, sabes? Timo, timo. E reparo que meto o macaco. Não no sítio certo. Meto-te na chapa do carro. É, é, é. A merda. Olha, gasto a chapa. Tumba, tumba. Estou ali, tipo, nem estou... Tá, tá, tá. Pá, vou mandar uma foto. A porta já no dejadilho. Ele mora, sobe, cabrão. Começa um Lamborghini. Começa um Lamborghini. Abri para cima. Pá, tá, tá, tá. Pá, depois, entretanto, estive lá há tanto tempo, acho tipo, pá, 45 minutos, que eles têm aquelas câmeras que abri-os a ver, tipo, se alguém está e manda um carro para ajudar. Pá, o gajo, mesmo com aquele humor... Ah, manda quatro carros. Sim. Uma patrulha. Eu tive que levar com um humor de mecânico, sabe? Ó, Miguel, então você vai me fazer esta merda, estás a ver? E está ali tudo de burguinha. E se tu fostes a história desse mecânico, durante o mês, tu fostes a história desse mecânico, provavelmente. Sim, é da tempo. Eu percebo aquilo que estavas a dizer do adulto tanto pá. Imagina, eu fui instalar net, contratos. Eu fui instalar, é a primeira vez que eu estou a viver sozinho e a ter responsabilidades na casa. Primeiro eu só escolhi o Vodafone, porque eu passei, estava Vodafone e a minha hora era mais longe. Eu entrei na primeira. E eu a pedir o contrato, eu disse mesmo ao homem, olha, eu não percebo nada disso. Você não me está enganando? Não, pois não. É porque eu já ouvi muitas histórias. Ele, não, não, não. Eu também tenho este. Eu tenho mesmo? Tenho, tenho mesmo tarifário, coisa. Então é bom. E ele, é, é. E eu, olha, eu vou acreditar em si. Eu só preciso disso. Vou confiar em si. É o que você usa. E pronto. É, a minha coisa é. Eu vou confiar na pessoa que está à minha frente. Se a pessoa me quiser roubar tudo, lá vou eu de cona. Mas olha que é estranho, é estranho que estás a pagar pela TV 300 euros, Rondónio. Não sei se alguém já tinha ido, dito isto. É moeda estranho. Não sei que canais é que tu tens. É moeda estranho. Havia lá um stand de uma cena de carros, de alugar de carros. Pá, e eles... Isso é um sítio estranho para fazer... Ah, claro. Para fazer publicidade. Eu também não percebo, mas estava lá um stand. Me carrega lá em Coimbra, de menino muito famoso. E eles tinham lá um concurso, todas as noites na queima, que era, se tu fosse o gajo, eles tinham um carro, tipo, verdadeiro só o chassis e o caraças. E se tu, a pessoa mais rápida daquele dia a mudar um pneu, ganhava uma garrafa. Pá, e eu fiquei completamente viciado na ideia e obcecado que eu ia ganhar aquela garrafa. Estou a ver um dia que eu pareci no recinto. Pá, e às 10 da noite... Que atenção, em hora de queima, 10 da noite é tipo 5. É, 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 é muito cedo. É amanhã. Eu fiquei lá horas, horas a tentar. Mano, eu tive horas a tentar trocar o pneu o mais depressa possível. Já estava uma máquina do carácter, estás a ver? Aquilo já estava mesmo muito bom. Estavas tipo pit stop Fórmula 1 Uma garrafa de quê? Beirão É sempre beirão Uma garrafa é sempre padrão Eu digo-te uma coisa, eu adoro brindes e desafios Ah ok, foi pela competição E também me aconteceu uma história nessa queima que foi Havia uma stand Das ruffles Das batatas Que era bom pneu também Era um DJ qualquer X e X volta este ano Era o tema da queima Atiravam batatas E eu jogo basquete e tenho 2 metros Apanhei 30 pacotes Mas eu não estou a perceber Eu andava Eu apanhei Eu andava Eu fiquei com 15 Sou Robin Hood Eu sou o Robin Hood Então tu subarrendaste Basicamente Tu estavas a guardar os pacotes Tu estavas a pensar em abrir a tua própria banca das ruffles Eu parecia Eu parecia mesmo Eu cheguei a ponderar isso Porque não é queima a saída Hava pessoal a vender águas Cachorros Eu pensei a vender Eu tinha mesmo Boés Eu adoro brindes Joguinhos Mete uma merda qualquer Que pode ser um desafio é da parvo Eu vou sempre Eu já fiz boé de concursos Corridas de canteros Carrinhos de rolamentos Andas Corridas de canteros Não sei o que é Calma aí Das maiores provas de arrabalo e erredores Tipo Há uma cena na minha terra Lá perto que é O arrabalo Que é uma aldeia Corrida de cantero é Tu tens um púquer Púquer ou cantero? Não queria estar aqui Você é bem a diferença É um jarro isso? É um jarro Barro grande E as velhotas faziam isso antigamente Tipo Corridas? Corridas Tipo Iam à fonte e voltavam com uma rodilha Na cabeça E o cantero em cima Então é concurso disso Que é Tu conseguires fazer o menor tempo possível É uma corrida Percebes a ideia? E eu fazia corrida disso E era mesmo Só que havia lá uma velha Que era o Ronaldo dos canteros Que era uma Olhem A avó do meu Deus a tenha Grande perda Para a modalidade Para a modalidade Era uma velhota Que tipo Pá Ela Todos os dias Ela sabia andar de bicicleta Pá Eu não estou me conhecendo o que é o canter Eu não consigo expressar-vos Um canter é uma maneira deste tamanho É uma bacana bem da grande É uma grande barro Pesado Com água Aquele tempo aí 15 quilos e 20 A sério? A minha avó também Como não havia água potável em casa Iam à fonte Pescar água em canteros Mas como é que essas velhas Conseguem andar de bicicleta? Ela devia ter uns trapézios Filha da puta Ela tinha uns homens fodidos Não Outra vez vi um vídeo Outra vez Tipo ontem Vi um vídeo do Mike Tyson A treinar o pescoço É Aquilo Aquilo Surreal A treinar o pescoço Ouve O gás parecido Sim Para aguentar as esperas Para não É Ele com a cabeça aqui Ia fazer Imagina aquela cena Que é a ponte Só que sem mão Só que Ia Ia andar para dar Para o lado Era o aquecimento da velha Ela fazia essa merda Antes de entrar E ela ganhava o bem do curso Aquilo é assustador Aquilo tu vês Faz-te impressão Tu achas mesmo Que a qualquer momento A pessoa vai morrer E essa velha fazia-se o pé da bem E ganhava todos os anos Eu gosto de ter esses concursos Esses prémios Eu aprendi a mudar um pneu assim Eu também curto esses guios Tu falaste-me daquilo Da tua terra De apanhar um bacalhau A subir um pau Sim De subir ao mastro Não sei se você já ouviu falar Que é que é um pau gigante Um pau Tipo um trunco gigante Mas estou Gigante Atenção Estamos a falar tipo 15 metros É mesmo muito alto E eles têm que trepar E lá em cima Tem tipo um bacalhau E tipo dois sacos Com moedas e notas Que é as doações Que o pessoal fez O pessoal tem que trepar Mesmo até lá cima E é às terças-feiras Da festa Trepar até lá cima E tem que mandar cá para baixo Sem ser para um ajudante Cá em baixo Eu lembro que já falaste disso Mas pode ser mandado Para baixo do pau Pode ir outro gajo E tirar do pau Não Não somos animais Ou não É porque o primeiro Pode ganhar logo E acaba o jogo Exatamente É isso Porque tem a ver com Acho que tem a ver com O dinheiro que lá está É o dinheiro de inscrição De cada um E tu podes investir mais Para tentar ser o primeiro E essas merdas Só que o primeiro Nunca consegue Nunca consegue Porquê? Porque Tem as odds mais altas O pau ainda não está a gasto Exatamente Eles metem Uma merda escorregadia Liburificante no pau Para ser ainda mais fudido Então ele tem que subir Com gesso Eles têm que subir Com pó de gesso Para dar atrito É magnésio É magnésio É o potássio e o magnésio É o que usa na escalada Isso é o que usa na escalada Acho que é magnésio Mas eu gosto A panha do porco Essas merdas Isso é altamente Aí já envolve um animal Mas eu gosto Dessa cena Então olha Aprendi a mudar um pneu assim E de repente Aprendi aquela merda Foi a coisa mais produtiva Fiz uma bobedeira Em quanto tempo é que achas Consegui mudar um pneu Agora Sim Olha que está uma boa competição Ricardo Que é também muito rápido Eu imagina Se o carro eu conhecer Eu acho que em Se o carro eu conhecer Não porque imagina O difícil Há dias Por exemplo A Tatiana Fora um pneu da Tatiana Tipo de trocar Pá o carro eu não conheço Há carros que é tipo É uma caixa Tipo é um enigma Onde é que está o caralho do pneu Por exemplo O pneu da Tatiana Não está dentro Não é isso Ricardo A partir do momento Em que encaixas o coiso Quanto tempo é que tu achas Temo prático É que tu achas que consegues Acho que conseguem 6 minutos 6 minutos Acho que conseguem 6 minutos Olha que se calhar Temos aqui uma competição Lançado o desafio Está Vídeo de Patreon 6 minutos é pouco Eu acho que o Bolas consegue Números mais interessantes Eu acho que naquilo Também estava mais facilitado A linha também é um gajo Desfascado Está bem Mas eu faço as coisas Como eu tenho Está bem Mas foi uma competição Claro É passou Mas agora vou andar aqui A trocar pneus É isso Já tens o look Trocavas um pneu Sim Tu nunca fizeste Nada mais parvo Do que isso Outra limitação Que eu tenho Que o Bolas não tem É a dança Ah boa Boa Olha Não sei quem é Que daqui é bom a dançar É o Bolas Tu não pensaste Ricardo Ricardo Oh Ricardo Calma-te Oh Ricardo O Ricardo é perturbador A dançar Quem é que aqui dança bem Fazes isto assim O Ricardo faz-te repensar Na tua vida O teu dizer Que sei dançar Fazes E isto Já mostra Que tu não sabes dançar Tu fizeste isto assim Está bem Oh Vítor Está-se bem E ficaste assim com o olhar Está-se a ver Está bem Está bem Pronto Somos todos amigos E o caralho Eu nunca puse muitos limites Aqui no podcast Pronto Já tu percebeu Que tem que começar Se a tua namorada Te convidar para dançar Tu vais dançar com ela E corre bem E é tu Ela não dança comigo Isso é uma das mágoas Da minha vida Por que será? É porque ele dança bem demais Para ela De certeza Eu não vou passar vergonhas Ao lado deste bailarino Nas festas dos arneiros Vem dançar comigo Não vou Maria Oh Tatiana Estive a dançar com a mãe dela Com as senhoras de lá Pá eu gosto de dançar Com o Ronaldo dos Cantos Isso é muito Isso é muito Há outra liga Pá eu sou o Ronaldo dos Cantos Às vezes a dançar É mais a confiança Também que se tem Claro Eu ando no rancho Não acho que seja só Mas é muito Eu tenho a certeza Que sou o melhor dançarino É a falta de confiança Porque eu ando no rancho Já te vi dançar É a falta de confiança Mas no rancho Tipo dança a rancho Isso não é dança Isso não é dança Isso não é dança Não conta mais tudo É pá Tu não podes já dizer Pá eu danço para caralho Isso não é Foda-se Fazer o passo do vir É fudido Aposto que ninguém aqui Consegue fazer Está bem Está bem Mas o dançar é a ginga É a ginga É a bolinha tem ginga É a bolinha tem ginga Mas olha Eu disse muito bem O Veneno disse essa cena E depois eu não consegui desver Que é Tu usas muito A parte de trás do corpo É aquela cena Que o Carlos diz Tipo que é Dança de A Pat Donald Estás a ver Tu mexes muito bem A anca Pá Parece que É interessante E na altura É uma fluidez É o corpo Parece o mar Mas eu também Ao invés Quem sabe de dançar Porque eu gostava Também gostou Eu também Sei lá Às vezes há ocasiões Em que é fixe dançar Às vezes é só Atrofixar a pista de dança Eu vou olhar para outra pessoa E a rir Ela está-me a divertir E a gente Às vezes estás só Atravessar a pista de dança Gostavas de dar só Assim uma voltinha Tipo salero E o caralho Por exemplo Imaginem Ou seja Vocês até têm um espetáculo Tipo quando cantam Ou assim Tipo em concertos Tipo tu é Não tens grande move Mas olha que Olha que eu estou-te a ver Ó Rui Olha que eu estou-te a ver A dançar um outro arrachinho Não imagina Eu estou-te a ver assim Eu estou-te a ver assim Não faço Mas parece que tenho Um garfo nas costas Não A sério Nunca viram o Rui A fazer a cena da Anitta Eu já vi Nunca vi Estelizmente já vi Aliás já fizemos os dois O envolver O envolver Olha tem espaço aqui Não tinha que estar Não não O Rui faz envolver Tinha que estar tocado E o caralho Tinha que estar É que imagina Isso é a posição De que ele vai mudar um pneu Quase aquela merda no chão E o caralho Eu adoro a cena Também o que o Yuri está a dizer Tipo a liberdade Tu está uma pista A gente a dançar É libertador Tu de repente Vou aqui para o meio E estou na boa Tens a confiança Para fazer isso Isso é mais da bom Eu só consigo Atingir esse ponto Quando já tenho que estar tocado Porque se chegarmos Agora estava aqui Tudo a dançar Não vou para ali Deixa eu estar Mas olha que era muito estranho Era muito estranho Estamos todos a dançar E as tantas Estavam-me a empurrar Eu em pânico Fico logo Mas era o teu casamento Tinhas de Mas tocado Eu também Tocado Tocado Até dá vontade Estou a fazer uma figura Do cara Mas estás Estás na tua boca Estou curtindo a minha cena Mas tu fizeste Não fiz a dança Não fizeste a dança No casamento Não Mas eu também percebo E fiz questão Porque ia estar desconfortável Mas é isso É um dia Que é para ser bacana Para os noivos E é difícil ser bacana Porque tens de dar atenção Toda a gente ainda está Estás com os nervos Do caralho Não me metam mais isso em cima Até que se fosse para ser Eu ia ter que ter Aulas de dança Porque queria fazer boa figura Claro Eu percebo o que é que estás a dizer Tipo Eu já vi noivos Que tu percebes claramente Estão desconfortáveis E fazem na mesma dança Isso é que é boa É da mal Se estás desconfortável E não te vais sentir bem Não faças Só porque é tradição De repente estás Já De repente estás Tipo noivo Tipo assim O próprio casamento Eu ia para tu curtires Para estares bacana Já sei Já sei Mas eu fui o morango de nordeste Acho que é fácil O meu pai trabalha Com o teclista Dessa banda Que agora é o tecista Só essa E da outra essa Mas eu percebo É pá Isso é muito bom É pá Isso é muito bom É a grande ação É o ritmo ligeiro É pá Gosto muito também Isso é muito bom Aqui no nordeste Com essa mulher Eu vou até para a guerra Sim Não Eu também não estou Também não estou Também não estou Também não estou Ah Ah Ok Estava a pautar Já Por que é que não canto Tipo a refrão Pelo título da música Um dia começou na prainha Foi até a Carcavelos Em vez de que estás a merda Que é uma palavra Isto é um respeito artístico Não vamos só ao refrão Eles estão a dar-te aqui Um bocadinho Não estão a dar flex À violeta É um flex do caralho Apesar de colher as batatas na terra Essa é a grande frase Com essa mulher vou até que a bagueira Eu tenho uma Que também queria partilhar com vocês Que é Tipo enquanto jovem É fudido ter esta limitação Que é Comprar casa agora Não sei se o Rui vai entender Mas o Ai é bem Ai é bem Lembra-se o que eu disse Filho da merda Obrigado pelo convite Ou agredes uma pessoa Ou mandas Ou gozas Tu já o agrediste muito Estou a brincar Estou a brincar Estou a brincar Que é Eu ouço muito mal Tenho problemas de audição E isto é uma cena muito jovem Estás a perceber Com isso que ainda não vais perceber Eu ouço mesmo muito mal Tenho mesmo muitas E muitas conversas Que eu tenho com vocês É por intuição Do que aquilo que vocês disseram Estou a perceber E é boeda chato Enquanto jovem Porque os jovens Hoje em dia Reúnem-se só em sítios barulhentos É verdade Olha vamos beber um copo Para onde é que vamos beber um copo Para um sítio chamado tipo forever Que está a música Aos berros Então é tipo Para mim Por isso é que eu não curto muito Sair à noite A não ser que seja Para dançar Mas eu às vezes Senti-se sentido Ontem tivemos Tu disseste Tu disseste Pá podes comer batatas E eu disse Mas o pacote de batatas Está cheio de bocados de morango Que ele estava a comer As caras que tinha mandado E ele olha para mim Confuso e diz assim Eu comi morango O que eu faço com isto Com esta informação Tipo eu sei Mas isso foi claramente Eu não a ouvi Exatamente Tu olhaste para mim E ficaste parado Dois segundos e disseste assim Eu comi morangos Ok Eu comi morangos Mas é que Lá está Claro que eu estou bem treinado Em induzir Do que as pessoas disseram Só que de vez em quando Andam-nos a deduzir Não andam-nos a conversar Andam-nos a deduzir E mandei mesmo ao Lino Só que é mesmo desconfortável Tu tens direito a quantos quês Quando estás a falar com uma pessoa É frustrante para outra pessoa Eu pergunto O Rui ou o Yuri Estou a falar para mim E é tipo E eu Que? Depois já não me pergunto mais Não podes Exagerar Tens dois Tens dois no máximo Então a minha cena Pá Vocês ouvem-me dizer Esta cena que é É que eu não ouvi Mas isso Pronto A ti é capaz de acontecer mais vezes Mas acontece a todos Nossa ou não Sim Não perceber uma Não perceber duas É pá Deixa estar Não vou chatear mais Não sei Acontece muito a vez Acontece muito a vez Mas eu acho que tu És gajo para teres Ensordado a ti mesmo Percebe o que eu estou a dizer Tu rires tão alto Falaste tão alto Eu acho que é tipo É um gajo brilhante Eu acho que vem de Eu trabalhei na fábrica Com o meu pai De vez em quando Que é de fazer rolhas Não sei se vocês sabem Como é que as rolhas São feitas Que é Guardaste-as nos ouvidos Eu fiz duas nos ouvidos Até hoje Vem aqui Com dois descomante Pá É muito barulhento Mas é pá É fudido pá Porque Aquilo é muito barulhento E eu sempre tive Pronto E ainda por cima Eu sou do norte Há mais barulho no norte Ah sim Sem dúvida Tem duas fábricas Como E a cena Quando vim cá para baixo Trabalhar mais vezes Sentimos essa dificuldade Porque vocês falam muito Mais baixo Do que Não percebo O que é que tu dizes Ou seja A malta A malta cá em baixo Fala mais da boca E volta lá de cima Bem mais da garganta Tem muito documentário Pá Tu falas para dentro Também eu pá Fala para dentro o quê Fala para dentro Fala um boé para dentro O que é que é falar para dentro Mas dizem-me isto O que é que é falar para dentro É suave O que é que é falar para dentro Eu tenho a voz anasolada Mas é isso Para mim Todos vocês têm A voz anasolada Mas eu gostei Uma cena Quando tu falas Eu consigo imaginar a pessoa Se tem uma seta para fora Foda-se Ouviste Ouviste Agora ouvi bem Ouvi bem Eu entendo isto Já fizeste o sinal Quando quiser Estamos com uma hora e cinco Seis O tempo passa muito rápido Quando nos estamos a divertir Não tem mais alguma Que tenham Pais Eu tinha trazido essa do adulto Ele disse Não é bem uma limitação Que é o ir à casa de banho pública Eu pus essa também Mais ou menos Continua Mas eu não me esquecia Nunca mais vou a casas de banho público Ou tu tens Desculpa A cena dos orinóis As mulheres não têm essa cena Tu não sabes dar uniró Também Sim Tu disseste orinóis Não sei dizer Urinol Não Tu disseste orinol Orinol É pá Sim Estou bem me errar Estou bem me errar Tenho uma limitação Que é estar aqui ao pé do António Não E a cena é Epá Foda-se Faz-me confusão Tipo Fico bué Constrangido Estar ali De repente Está alguém ali ao meu lado A fazer o xixi O barulho Sabes A cena do De repente Há uma competição De força de mijo O fluxo Sim E tu ficas competitivo Ou ficas envergonhado Eu fico a imaginar Esta pressão Esta pressão de mijo Está aqui uma boa picha Aqui ao meu lado Olha vou dizer uma coisa Às vezes pode ser o contrário Pode ser que está mais longe Eu estou mesmo contigo Mas diz algo Dá-se uma palmada no ombro E diz assim Ó amiga Já não entro em piquenços E faz a causa E faz a causa Eu não Já para ver Eu tinha a provar Estas travas Eu percebo Eu também tenho a dificuldade De mijar Já nos apareceu De certeza Há uma categoria pornográfica Que é o golden shower Pá Eu não percebo Nunca me apareceu Já apareceu Tipo no lugar Eu já ouvi As categorias Eu nunca me apareceu Nunca abri isto Eu já ouvi falar Já abri Já vi Mas pela curiosidade De perceber como é que Quatro homens Conseguem mijar uns Às frentes dos outros Nunca tive essa curiosidade Pá Acho impressionante Eu não consigo mijar Imagina Ai o teu problema É serem quatro Não é estar Para ser para cima de alguém É pá Estou meio envergonhado Estás bem Sandra As duas coisas É que me dificultam São as duas cenas Se eu tivesse Se por acaso A minha namorada Tivesse esse fetiche Pá Pensa desculpa Mas eu não te vou Conseguir mijar para a boca Tinhas que guardar Em casa Olha Fiz de manhã Eu não vou conseguir A tua frente Mas fiz de manhã E tenho aqui Tens armário cheio Comprar uma Nerf Tenho uma Nerf Tenho uma Nerf Estava assim engraçado Porque eu falei contigo Há bocado Em off E dissemos assim É pá Achas que isto é um bocado Eu falei disso Pá Eu percebo perfeitamente Eu tenho É o chamado Mish tímido Eu não sei se está Falando uma espécie Da competição É o xixi tímido Mish introvertido É o mish introvertido Tipo Eu tenho boé dificuldade E um dos grandes Passos de amizade E foi o que eu percebi Que estava no projeto certo Quando muito cedo Eu mijei à vossa frente E a gente dizia Ah ok Há aqui algo especial Entre nós E eu tipo Pá Eu tenho boé dificuldade Eu com a Tatiana A mulher da minha vida Eu demorei muito tempo A mijar à frente dela Eu lembro de uma vez Tipo No carnaval de Torres Vedras Pá Mas também é Para ti é diferente Tu mijas de joelhos Pá Também é verdade Mas não na rua Eu na rua Pá Mijo em pé Porque sou muito Demasiado alto Para Eu assim mostro Ok Não Também não é preferível Sentar-te Pá Não porque Se eu me sentar O meu cérebro vai Ah vais cagar Eu não 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 vou Estás a dizer o que eu estou a dizer Não 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 estou não Ok Isso é outra batalha Que teremos de De falar a discutir Imagina que estás aí para o quarto E descobres assim Olhas para o longe Acho que estás a rosar Às 4 da manhã Acho que estás a rosar Para a sanita Imagina que é passares Às 4 da manhã Pela sanita E olhas Passas e voltas atrás Em um walk Puxas o autoculismo Que atesta Não tem que ser tudo Caga a fazer o pinto Eu tenho um misto tímido E por exemplo No Carnaval de Torres Vedras Que é a cama das fitas Eu na cama até consigo Quando estou muito bêbado Mas tenho essa dificuldade E por exemplo Quando eu comecei A namorar com a Tatiana E não namorávamos há um ano Eu fui com ela ao Carnaval de Torres Pá E aquilo é o normal para eles Vamos mejar Pá E a facilidade Com aquele povo Mija à frente De toda a gente E eu Oh Tatiana Não consigo Etc Estava bem nervoso Fui andar uns metros E ela tipo Pá Fui andar a boeda metros Fui andar a boeda metros Fui andar a boeda metros Pá Andei mesmo Uma quantidade absurda Tipo imagina Eu estacionei longe Mijei ainda mais longe Que o carro Tipo Mija E estou a estar Ao pé da Tatiana A tentar mijar Ela ao meu lado Vá despacha-te 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 Estamos lá Temos ido à nossa espera Estava tão nervoso Que eu fingi que mijei E voltei E voltaste Não consegui E depois a Tatiana Estamos a andar E quando chega Ao invés dela mijar Está a boeda pessoas na rua Ela entra o carro Mija só Chill Faz assim Levanta-se Eu Nem te limpaste E ela diz Quem pode pode Quem não pode sacode Tipo Ela tem uma Uma à vontade E eu assim Como É uma loucura E eu não consigo essa merda Tipo Eu fico mesmo fascinado Pá Quando estou bêbado Consigo Lembra-me A última vez Que eu consegui mijar Assim pelo menos tocado Foi na queima das fitas E estava a contar em off Eu não sou muito reconhecido Na rua Às vezes sou Das primeiras vezes Que eu fui reconhecido Foi E agora ganhei este medo extra Estava a mijar Estava assim A mijar Então é um gajo ao meu lado Pá Eu não sei se já vos aconteceu Se vocês são bem boi famosos Estão a mijar E de repente Pá Curto o bêbado do teu trabalho Imagina o que é que é um gajo Virasse para ti Com picha da mão Estamos picha picha E de repente Curto o bêbado do teu trabalho E estás anjado Ah obrigado E caraca É pá Comecei agora Pá Mas eu concordo plenamente É fudido Também sinto bem da tímido nisso Não é a timidez Lá está É competição mesmo Depois parece que não para Sabes E chega a ser Tu começas a pensar Pá já é estranho Já duas pessoas Mejaram aqui ao meu lado E eu continuo aqui Ah tu és mij longo Tu és mij longo Eu não sou mij longo Eu sou mij muito curtinho Eu sou sprint Tu és maratona Eu sou maratona Às vezes sinto mal Estar a bazar Tipo Quando eu cheguei Aquele rapaz estava lá E eu estou a bazar E o rapaz ainda está lá Eu sou rápido Ele vai se sentir mal também Eu pelo menos sinto Pois Estou a perceber Desculpa Tota-se toda a gente A sentir mal e urinões Não vocês estão à vontade Estão à vontade Já resolvi Tipo A cena do Já todos ouvimos falar Do jogo da bolacha É mito ou não Sim sim É mito Nunca ninguém fez isso Estamos aqui a falar De pessoal ter meio vergonha Eu acho que é mito Nunca vi jogar Mas já contaram histórias Mas imagina Mas imagina Se fosse um sítio Eu imaginava a reunião Estou a gozar Estou a gozar Foder Mas é o que o António Estava a dizer do mesmo Como é que se começa a conversa É estranho É estranho Imagina Olha agora estamos aqui todos E eu chegava Pessoal tenho aqui um jogo novo Comprei bolachas de Maria Mas é Como é que esse mito Tipo Não é Estas bolachas já estão mais Eu acho que alguém teve que jogar Eu também acho Acho que alguém teve que jogar Ao mesmo tempo Ao mesmo tempo Já alguém teve que jogar Há uma história aqui São pessoas muito estranhas Que se via Peraí Agora tens de colgar Não há uma história Eu não conheço muito bem Estas pessoas Estão com amigos E recompensa mal Recompensa Tipo o primeiro que se vem É tipo Grande herói Tu não vais ter que comer Lacha O gajo que aguenta ali Com 14 anos Supostamente É tipo O único gajo Que não fica com tesão Por estar a ver os amigos Todos a bater É o que come a bolacha Eu imagino que foi o primeiro gajo Que se veio Que inventou esse jogo Exatamente Foi um gajo com ejaculação precoce É Timbilling Que inventou esse jogo A bolinha Conta Conta a bolinha Talvez se me escapava desta Não vai escapar desta E eu vou piorar o tema Há uma história aqui perto Ali na Carvoeira Que havia dois primos Que andavam no ginásio Mas isto há muito tempo Eu não os conheço muito bem Conheço de vista só E que fizeram uma competição De flexões Tu achas que já conheces esta história O Nel já te contou Fizeram uma competição De flexões E quem perdesse Tinha que fazer uma bicaça ao outro Ah pronto Ah foda-se É o Mas eu preciso É uma tarde em passada Fizeram a competição Houve um que era muito melhor Que o outro Porque o outro tinha começado Há pouco tempo no ginásio E foi esse que sugeriu Foi o primeiro Ganhou E depois cobrou A bicuça Até ao fim E há testemunhas Até ao fim Mas óbvio Espera aí Espera aí Há testemunhas Um pelo outro Para além do Estava uma pessoa A ver um Oh Tony Liga aí ao Nel Liga aí ao Nel Estou-te a dizer Mas eu acho que eles estavam apaixonados Tinha uma cena um pelo outro Arranjaram um pretexto Sim Estão apaixonados Paulinho Tu estavas envolvido nesse grupo Não Eu não os conheço muito bem São da geração do Nel É sério Liga lá ao Nel Depois quando simmos aqui Já vejo essa história a acontecer Acontecer? Não Acontecer não Olha que eu faço mais Olha que eu faço mais O Rui agora está no ginásio Eu faço mais flexões Mas tu contra o Rui Não sei se ganhavas Não Eu só jogava Ganhavas fácil Quantas flexões? Pá faço muito poucas Não sei bem a sério Eu faço 200 Ah eu não faço quase É pá eu não morri O que eu faço 200 Tenho uns braços de franguinho Eu faleço logo Pois tu a fazer flexões Tens a percorrer mais distância Do que todos nós É verdade Nessa tua amplitude Deve ser muito maior Mas fazes joelhos Olha que era mesmo gajo De quando um treinador passava Ponha os joelhos no chão Mas eu mis de joelhos Lá está Tenho um mis longo Como tu E o mis de joelhos Para não me cansar É mais isso Pá Olha os joelhos dele Olha os joelhos dele Manda para aqui o teu joelho Manda para aqui Não A minha cena é só Descruza Não vais mentir À nossa frente Só porque não aqui os primos Não, não minto Tu já contaste A namorar com a Tatiana A minha sogra Disse-lhe Olha Não quer que mis de em pé Em minha casa Porque o dananã Manda eu essa dica E de joelhos Encontrei aquele loophole A mesma da gente Minja sentado Desculpa Eu entendo Eu não quero estar A puxar este assunto outra vez Peço desculpa Mas vou ter de defender-me Que é Quando eu estou sentado A mijar O meu cérebro Diz Ah vais cagar E eu automaticamente Fico com vontade de cagar Quando me sentado Mas porquê que isso é um problema? Porquê que não cagas? Porque eu não tenho vida Para cagar Com vocês O dinheiro fala mais alto Oito áudios Sabes O que tem vida Para cagar Como eu És tu Tá bem Mas eu Pá Gosto desta Para acaso era fixe Mostrar aquele áudio Que ele mandou Depois dele ter dito isto Daquela cena que ele mandou Que eu disse parabéns Ganhaste o prémio do áudio Mais aborrecido sempre Ele mandou um áudio Explica Conta a história Não me lembro Amo muitos áudios Não me estou a lembrar Qual é que é Também não me lembro É aquela cena que falamos Várias vezes Tipo Há quem mande áudios Pondrado, CD e assertivo E há quem mande áudios Com o meu Que é tipo Vamos falando E vamos descobrindo a conversa Descobriste que alguém Era de Santarém E que tu nasceste em Santarém Uma cena assim Ah pá Desculpa Descobri que afinal Morei em Santarém No distrito Tipo durante um ano E não sabia E partilhei com vocês Que são as pessoas Mais empolgadas da minha vida Imaginem Tipo E nem ninguém Tipo Ó Yuri Se estivesses num grupo Com ele Não dizias isto Ó Yuri Do nada Às 4 da tarde E nem ninguém Falou do meu lado Foda-se Pá Falei em Santarém Isto toca no curso Nas pessoas Bem Está feito Está feito E acaba muito mal Acaba Peço desculpa Está aí Já não há muitos bilhetes Pá Não Não vamos agora Falar Está tudo bem É melhor Vocês aqui Querem já vender A próxima tour A gente fez-te convidados A gente queria mesmo vir aqui Obrigado É Não é só para promover Não vieram cá só para promover Ficamos muito contentes Foi um prazer E acho que foi ótimo Foi um ótimo episódio Por isso olha malta Até para a semana Até para a semana